Oi pessoal, tudo bem? Caso seja a sua primeira vez aqui no canal, considerem se inscrever, curta o vídeo e compartilhe se você gostar do conteúdo. E se você já faz parte de nossa família e quer ajudar na nossa produção de vídeos, seja membro. Isso contribuirá para que aumentemos nossas pesquisas e qualidade dos vídeos. Um dia Krishna estava com seu devoto Narada Muni e estavam juntos em uma bela floresta. Eles estavam sentados entre as árvores que estavam ao lado de um pequeno rio e era um lindo dia ensolarado. Todos os animais da criação se reuniram em torno de Krishna e Narada, encantados por estar na presença do Senhor. Havia pássaros, canórios, pavões, cisnes, esquilos, veados, raposas, tigres e muitas outras criaturas. E por estarem na presença do Senhor, eles estavam cheios de amor. Tanto que o veado deitou ao lado do tigre. A raposa lambeu afetosamente a orelha do esquilo. Os devas também estavam lá. Foi um momento muito especial para todos. Krishna estava sorrindo alegremente e todos estavam felizes. O coração de Narada transbordava de devoção ao Senhor. Suas mãos acariciavam os pés sagrados de seu amado Senhor. De repente Krishna olhou profundamente para Narada para testar a compreensão espiritual dele e perguntou. Narada, o que você acha? Qual é a melhor coisa que existe? Narada ficou muito nervoso porque queria desesperadamente dar uma resposta correta. Ele pensou muito e então disse. Meu Senhor, sem dúvida deve ser o oceano que é o maior de todos. Todos os peixes que nadavam naquele rio começaram a pular de brincadeira e de felicidade. Porque eles estavam se dirigindo ao oceano. Mas Krishna respondeu. Narada, como pode ser? Você não sabe que o oceano é cercado por terra? Narada Muni diz. Desculpe meu Senhor, você tem razão. Não deve ser. Nesse caso, as montanhas devem ser as maiores. Os esquilos, ao ouvir aquela resposta, começaram a correr e brincar. E eles faziam muitos barulhos. Esses barulhos significavam sim, sim, muito bom. Mas novamente o Senhor respondeu. Não Narada, não pode ser. Você não vê que as montanhas são limitadas e o céu está em torno de todos os picos maiores? Aí Narada pensou e falou. É, sinto muito, meu Senhor. E ele começou a ficar vermelho. Mesmo assim, ele queria muito agredar o Senhor. Então ele disse. Meu Senhor, agora eu entendo que o céu é a maior coisa que existe. E quando ele falou isso, todos os pássaros começaram a piar. E a alegria deles transbordou. Mas Krishna não gostou dessa resposta e disse. Não Narada, você falhou de novo. Você não sabe que o paraíso está acima do céu? Aí Narada pensou, pensou e disse. É isso mesmo. O céu é a melhor coisa. E quando ele falou isso, os semideuses, os devas, que viviam no céu, ficaram muito felizes e começaram a dançar e dar cambalhotas. Mas Krishna apenas balançou a cabeça. Não. E os esquilos ficaram tristes por Narada. E um dos esquilos começou a chorar. Mas Krishna sorriu e deu a eles uma noz para que ele ficasse feliz. Narada se sentiu derrotado. Ele disse. Desculpe, meu Senhor, mas você está certo. Não pode ser. Narada disse a si mesmo. Agora deixe-me pensar profundamente. Porque eu não quero falhar de novo. Existe algo que pode ser maior do que o céu? Então ele pensou, pensou. Os pavões, naquele momento, abriram suas asas, exibindo todas as belas cores do arco-íris na esperança de inspirar Narada. Mas ele não conseguiu encontrar a resposta. O Senhor, Krishna, vem em seu socorro e disse. Veja, a devoção é a maior de todas as coisas. Porque nos torna pequenos, humildes e amorosos. Não há nada maior do que ser pequeno, humilde e amoroso. Narada, que amava muito o Senhor, mais do que tudo nesse mundo, ficou profundamente comovido. E ele pegou a mão do Senhor e levou a seu rosto. Ah, meu Senhor, muito obrigado. Eu não sabia disso. Os esquilos e todas as outras criaturas eram muito devotos de Krishna. E por isso todos dobraram suas patas em reverências e fizeram um barulho que significava. Muito obrigado, Krishna. Nós também não sabíamos disso. Os animais ficaram muito felizes e se curvaram perante Krishna. Os pássaros cantaram. Os pavões dançaram. Com todas suas penas abertas. As corsas saltitaram e as saposas sorriram. E os tigres fizeram um som muito alto. Eles amavam tanto Krishna que todos estavam felizes.